Opa! E aí Adriana, mais uma edição do Sábado Cult. Como é que é? Quais os corais que estão aqui hoje? Hoje nós temos o coral Renovarte e o coral Vozes dos Palmares da Escola Zumbi dos Palmares lá em Cidade Continental, Oceania. Oceania, né? Você é a maestrina dos... Dos dois. Dos dois. Porém o Renovarte é um projeto meu, particular do Espaço das Artes Adriana Dutra, que é a minha escola de música. E o Vozes dos Palmares é um projeto do Música na Rede, é um projeto do Música na Rede, que é uma parceria da Faculdade de Música com a Secretaria de Educação, né? Exato. E eu sou contratada como regente pela faculdade para trabalhar nesse projeto. Eu sei que tem uma pessoa que está te ajudando aqui, quem é? Tenho sim o Eric. Esse aqui é meu pianista, meu parceiro. Que ajuda a gente lá no projeto. Qual o nome dele? O Elton. O Elton Barros. O Elton Barros, né? Tá bom, então. Parabéns. Vamos mais uma edição. Só do culto aqui. Só as nossas mães. Ah, as mães? É. Só as mães? As mães também, né? Tudo bem, hein? Dá um tchauzinho aqui. As mães, ó. Tem que homenagear as mães, né? Próxima edição você dá um diploma aí para as mães. Tá bom? Só as mães. Todas as mães são homenageadas. Relaciona as mães, né? Em janeiro, janeiro vai ter ou não? Não. Janeiro é férias. Só março. E aqui a Margarida. Margarida, já tá botando os seus livros aí, tudo direitinho? É, tá colocando aqui já alguns livros para participar. Você, como é seu nome todo? Fala aí para a pessoa. Margarida Drummond de Assis. De Assis, né? Você mora onde, Margarida? Eu moro aqui na Enseada do Sear, que é Vitória. Ah, tá na Enseada do Sear. É. Mas você já foi de Brasília e já foi de Timóteo? É. Isso. Eu sou natural de Timóteo. Vim de Brasília, onde eu morei mais de 20 anos, né? Me aposentei e agora vim para cá. Fico mais pertinho de Timóteo. Tá na Enseada do Sear e Vitória aqui, né? É que tem seus livros, alguns dos seus livros, né? Tem alguns dos meus livros. Esses daqui? Dom Luciano, né? Dom Luciano, especial Dom de Deus. Roteiro de Aputação do Cárcio. Tem livros de poesia. Ah, tá. Isso aqui é... Roteiro. É para fazer filme? É, para fazer um filme. E você já botou isso em algum projeto? Projeto, não. Projeto de lei, de incentivo, não? Não. Eu já entreguei para alguns cineastros. Ah, é para entregar? É, para os cineastros. Então, a iniciativa de fazer, entendeu? Tá bom.